Pessoal, hoje eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo sobre uma coisa que, na verdade, já era pra eu ter falado e feito esse vídeo aqui há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, mas a gente vai entrando aqui, fazendo outros vídeos, eu faço as séries também, então a gente acaba se entretendo com outras coisas e vai deixando as coisas que são básicas, às vezes, aqui, pra fazer mais pra frente e acaba não fazendo. Então, o que acontece? Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a mentalidade que vocês têm que ter pra desenvolver peças, ou seja, modelar peças aqui no Solidworks. Porque eu vejo muito pessoas que estão iniciando e, às vezes, até pessoas experientes mesmo, que já estão há tempo no mercado, que elas acabam modelando as peças não da forma mais viável. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, muitas vezes você consegue fazer uma peça, por exemplo, utilizando um recurso só no Solidworks. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam fazendo, utilizando três, quatro, cinco recursos, desnecessariamente. E isso faz com que o arquivo de vocês fique com um tamanho maior, fica com que a edição fique ruim. Então, eu já tive relatos de projetistas que reclamaram dos projetos deles pela forma como eles haviam feito as peças. Então, esse vídeo aqui é sobre isso que eu vou falar. Qual é a forma mais viável e mais certa, digamos assim, de você projetar peças aqui no Solidworks. Então, eu quero convidar você pra ficar nesse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo muito importante pra você que é iniciante e pra você que já é experiente também. Não custa nada você assistir esse vídeo aqui pra pegar a mentalidade aqui, o raciocínio por trás do que eu vou falar. Bom, antes da gente iniciar, eu queria convidar você pra se inscrever aqui no canal. Então, venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixe o seu like, isso é muito importante. E também compartilhe as aulas com colegas de faculdade, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhe aí. E repita mais uma vez aqui, se inscreva e deixe o seu like. O like também é muito importante porque o YouTube entende que você está gostando do vídeo e acaba recomendando ele pra mais pessoas. Então, vamos lá. Eu já estou com o meu Solidworks aberto aqui. E o que que acontece? Eu sempre falo nas minhas séries aqui no YouTube, quando eu estou fazendo as peças, que vocês têm que pensar sempre, ao fazer uma peça, ao modelar uma peça, a fazer ela utilizando a menor quantidade possível de recursos aqui no Solidworks. E por que que eu falo isso? Por que fazer uma peça utilizando a menor quantidade possível de recursos? Quando você faz uma peça utilizando a menor quantidade possível de recursos, isso faz com que a sua peça aqui no Solidworks, ela fique com um tamanho menor. Um tamanho, quando eu falo em tamanho, é Kbytes ou Megabytes. E, consequentemente, a peça tendo um tamanho menor, ao você começar a inserir essas suas peças em uma montagem, quando o Solidworks vai abrir lá o projeto, ele abre mais rápido, ele exige menos do seu computador. Daqui a pouco você não vai precisar de um computador com uma placa de vídeo, por exemplo, com um grande processador. Então, eu sempre bato na tecla que se você souber otimizar o seu projeto, fazer as peças utilizando a menor quantidade possível de recursos, isso não exige que você tenha lá um computador da NASA, digamos assim, ou um computador muito melhor do que você realmente poderia ter. Então, é isso que eu vou falar aqui. É sobre isso, porque muitas vezes, principalmente quem está iniciando, e eu repito, como eu falei no início lá, quem já está há um certo tempo no mercado, começa a fazer as peças de qualquer jeito, e esse qualquer jeito deixa as peças aí com um tamanho grande, e isso pesa no seu computador. Então, a moral aqui do Solidworks, e até pensando na edição do projeto, se alguém for pegar um projeto seu, é você fazer as peças utilizando a menor quantidade possível de recursos. Então, imagina você, uma pessoa pegar o seu projeto e ver aqui, pô, o Andreu é um projetista caprichoso, ele faz o projeto ali de uma forma bacana para a gente editar o projeto. Então, eu já tive relatos, conforme eu falei no início aqui, de pessoas que pegaram projetos que era uma confusão o jeito que foi feito a peça. E, automaticamente, isso fazia com que ficasse ruim a edição da peça, porque tinha muito recurso que foi criado. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Essa aula não vai ficar uma aula extensa, é uma aula rápida, mas o que eu vou falar aqui é muito importante. Então, é muito importante que você acompanhe essa aula aqui e preste atenção no que eu vou dizer. Olha só, por exemplo, eu vou desenhar uma peça aqui no SolidWorks, vou pegar o plano frontal, vou vir aqui em esboço. E eu vou aqui no plano frontal, vou pegar o retângulo central na origem aqui, vou vir aqui e vou dar um clique. E vou pressionar ESC, dimensão inteligente, vou pôr aqui 250 milímetros, vou pôr aqui 100. Perfeito. Agora, eu venho aqui em recursos, eu vou vir em chapa metálica, chapa metálica, flange, base e aba. E eu vou pôr aqui uma chapa de 9,53 milímetros, que é uma chapa de 3 oitavas de polegadas. E vou dar OK. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vamos dizer que essa peça aqui que eu estou fazendo é uma base ou uma peça que vai chumbada na parede, por exemplo. Eu tenho que fazer quatro furos dela. Então, vamos dizer que eu vou fazer os furos aqui. Eu vou selecionar essa face, vou vir aqui em esboço. E vou pegar aqui a ferramenta retângulo central. Na origem aqui, eu vou dar um clique aqui. Outro aqui, eu não vou pressionar ESC, eu vou colocar para construção. Construção, OK. Dimensão inteligente. E essa linha aqui eu vou pôr 200. E essa aqui eu vou pôr 70. E aí eu venho aqui na ferramenta círculo e vou fazer aqui a furação. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter contra o funcionário, selecionar esse círculo. Esse aqui, esse e esse. Com CTRL pressionado, seleciono os quatro. Vou colocar igual. OK. Agora eles são todos iguais. Quando eu corto um, os outros já cortam automaticamente. Então, vou colocar aqui 12 milímetros. E aí eu venho aqui em recursos, corte extrudado. E eu vou pôr passante. E vou dar OK. E aí eu venho aqui em filete, e vou colocar aqui um filete de 10 milímetros. Então, vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. OK. Então, orientação de vista, isométrico. E vamos dizer que essa minha peça, aqui no centro dela, vou selecionar essa face. Vou vir em esboço. Ela tem um retângulo aqui, um corte. Como se fosse um retângulo aqui, ó. Vou pressionar ESC. 130 por 25. Recursos, corte extrudado. Vou pôr aqui passante, ó. OK. Bom. Ó, vou medir aqui 200, só pra eu saber, por 70. Bom, fiz a minha peça aqui, só que olha só. Presta atenção quantos recursos essa peça tem. Então, olha só. Tem o flange que a gente fez aqui, a extrusão de chapa metálica. Tem esse corte da furação. Tem os filetes aqui. E tem esse corte de extrusão aqui, ó. Então, ela tem uma, um, um, dois, três, quatro recursos tem essa peça aqui. Ou seja, a gente utilizou quatro recursos pra fazer ela. Isso aqui é uma coisa muito comum, principalmente pra quem tá iniciando no Solidworks. A pessoa tem a, a, por não entender muito como é que o Solidworks funciona. E eu falo de quem tá iniciando, mas às vezes eu falo de pessoas experientes. Já peguei pessoas experientes trabalhando dessa forma aqui, ó. O que acontece? A pessoa pega, faz uma chapa e depois começa a picotear essa chapa. Utilizando o recurso de corte ali, ou filete, seja lá o que for. O resultado final da nossa peça aqui tá ok, ó. Tá certa a nossa peça. Ficou legal aqui, a gente conseguiu. Só que, olha só. Eu utilizei um, dois, três, quatro recursos pra fazer essa peça. Se eu salvar essa peça aqui na área de trabalho lá, ela vai ficar com um tamanho maior do que o outro tipo de peça que eu vou mostrar pra você agora. Então, se você observar aqui, eu poderia ter feito essa peça dessa forma? Poderia. Mas eu também poderia ter feito ela de uma forma que não precisasse eu utilizar aqui quatro recursos no Solidworks, ó. Não precisa você utilizar quatro recursos pra fazer uma peça dessa aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em novo, ó. Dois cliques em peça. Vou fazer ela novamente. Olha só. Vira aqui em orientação de vista. Isométrica. Vou pegar o plano frontal, ó. E vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central. E na origem aqui vai ficar um pontinho ali. Vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui 250. E aqui tem 100. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar a ferramenta filete aqui, ó. Vou colocar 10 milímetros. Vou dar um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ok. Ok. Vou pegar a ferramenta retângulo central. E aqui na origem, vou dar um clique aqui e outro aqui. Vou marcar para construção. Ok. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui 200. E aqui 70. E aí eu pego a ferramenta círculo. E aqui, ó. Vou fazer um círculo aqui. 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 E aqui vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, selecionar essa peça. Essa aqui, aliás, esse círculo. Esse e esse. Vou soltar CTRL. Vou colocar igual. Ok. Dimensão inteligente. 12. E agora eu pego aqui, ó. Retângulo central. Na origem aqui. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Eu pressiono ESC. Vou vir na nossa outra peça aqui, só para me certificar do tamanho. Então, aqui tem 130. E aqui tem 25. Então, esboço. Dimensão inteligente. Esta linha aqui. 130. 25. Pronto. Agora eu venho aqui em chapa metálica, flange de base e aba. Vou pôr aqui 9.53 e vou dar OK. Olha que interessante isso aqui. Eu fiz a mesma peça. Esta peça aqui ficou igual a nossa peça 1. Mesma coisa. São iguais. Aqui está a peça 2. E aqui está a peça 1. Na peça 1, olha quantos recursos eu utilizei. 1, 2, 3, 4. Eu fiz cada coisa aqui em um recurso. Na peça 2, olha o que eu fiz. Eu tenho um recurso só. E eu coloquei as outras coisas tudo dentro do esboço dessa extrusão aqui. Pessoal, isso aqui parece uma coisa tão simples. Isso aqui é tão simples. Mas muita gente não pensa dessa forma aqui para desenvolver uma peça no Solidworks. Ela sai desenvolvendo de qualquer jeito. Então, qual é a moral disso aqui que eu estou te mostrando? Você sempre tem que tentar projetar as peças no Solidworks utilizando a menor quantidade possível de recursos. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua peça fique com um tamanho menor. Vai exigir menos do seu computador. Imagina você ter uma montagem lá com 500 peças dessa aqui feitas daqueles 4 recursos lá. Sendo que você poderia fazer com um recurso só. O Solidworks, quando ele está abrindo aqui uma montagem, por exemplo, ele está fazendo uma varredura em cada uma das peças ali para fazer uma leitura da peça que ele está colocando para dentro da montagem. Então, vocês imaginem o tempo de leitura que vai demorar se vocês tiverem essas peças com essa quantidade enorme de recursos aqui. Agora, se vocês têm a peça só com um recurso aqui, bem simples, ele vai ler muito mais rápido. É claro que tem peças que a gente faz que não tem o que fazer. Não tem como colocar tudo dentro de um recurso só ou de dois recursos. Mas isso é um exercício que eu quero que vocês façam. Quando vocês forem projetar, tentem fazer sempre as peças utilizando a menor quantidade possível de recursos. E quando vocês estiverem fazendo as peças, vocês pensem, tá, como é que eu vou fazer essa peça aqui? Como é que eu poderia fazer para reduzir o número de recursos nessa peça aqui? É esse o raciocínio que vocês têm que ter. Eu vou salvar essa peça aqui, lá na área de trabalho. Ó, vou salvar aqui, ó, peça 2 na área de trabalho. E eu vou salvar a peça 1 também. Vocês querem ver como o tamanho da peça 1 vai ser maior que a peça 2? Vou salvar, ó. Tá na área de trabalho, peça 1. Salvei. Olha só, eu vou medir aqui, deixa eu atualizar aqui, ó. Eu vou medir a peça 1, ó. Botão direito, propriedades. E vou ver aqui qual é o tamanho da peça 1, 84,8kbytes. Vamos ver a peça 2, que é a mais curtinha, lá que eu utilizei um recurso só. Botão direito, propriedades. E olha aqui a diferença, ó. De 80 e... Deixa eu ver aqui, botão direito. Não, não é renomeado, botão direito, propriedades, ó. De 85, basicamente... Ó, tamanho em disco, ó. Vamos ver o tamanho em disco. 88kbytes. De 88, ela passou pra 76kbytes. Eu sei que isso, olhando aqui, parece pouca coisa. Mas você tem que imaginar, numa montagem, a diferença que isso vai dar. A diferença que isso dá numa montagem com dezenas de peças dessas. Ou dezenas de outras peças que a gente utiliza. Então, você viu a diferença aqui que dá no tamanho? Parece pouco, mas deu ali em torno de 20. Deu uns 20, 20 e poucos por cento ali de diferença. Isso é muita coisa. Quando você for abrir uma montagem com essas peças aqui, ó. Quanto mais recursos você tiver, mais demorado vai ser pra abrir a montagem, mais vai exigir do seu computador. E é por isso que muitas vezes, quando você vai fazer um projeto, seu computador fica lento. Claro que isso depende muito do tamanho do projeto também. Tem projetos que realmente, seu computador vai ficar lento porque ele não suporta. Mas, se você fizer ali, utilizando a menor quantidade possível, você vai estar ajudando o seu computador. Então, tenta fazer sempre as peças utilizando a menor quantidade possível de recursos. É por isso que eu, André, quando eu utilizo parafusos nos meus projetos, e eu tenho até a biblioteca de fixadores que eu disponibilizo aqui no canal. Depois, se você quiser procurar aqui, pesquisa por biblioteca de fixadores André ou Medinja, você vai ver que eu salvo eles em Parasolid, e depois eu abro eles no Solidworks e salvo como peça. E aí, eles não ficam com árvore de projeto. Eles ficam só um corpo lá que aparece, como importado. E isso faz com que o tamanho do arquivo fique extremamente pequeno. Quando a gente pega os itens do Toolbox ali, eles vêm carregados de configurações. Imagina você pegar aqueles itens e colocar todo o seu projeto lá, o tamanho que vai ficar esse projeto, a demora que vai ficar para você mexer nesse projeto. Para o Solidworks fazer a leitura ali, o seu computador fazer a leitura. E isso é uma coisa muito interessante também que eu falo, depois você olha lá nos vídeos do meu canal no YouTube, precisa por Toolbox André ou Medinja. E olha esses vídeos que eu falo lá sobre isso. Então, é esse raciocínio que vocês têm que ter. Sempre quando vocês forem fazer uma peça, tentem fazer ela utilizando a menor quantidade possível de recursos. Um outro exemplo que eu vou te dar aqui é o seguinte. Eu vou pegar essa peça aqui, olha só, eu utilizei quatro recursos aqui. E tem gente que realmente faz essa forma. Talvez para você que é mais experiente e está olhando aqui, você não imagina que tem gente que faz assim, mas tem muita gente que faz peça dessa forma. Utilizando vários recursos, ele faz um bloco aqui e sai picoteando a peça. Não tem necessidade de fazer isso, faz tudo um recurso só. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, olha só. Vou excluir aqui, pressionei Ctrl, vou excluir tudo. Eu vou fazer uma peça aqui, olha só, o mesmo raciocínio eu vou utilizar. Eu vou fazer uma peça bem simples aqui no plano frontal, selecionar ele, esboço. Aliás, eu vou confirmar aqui na seta azul, eu vou vir aqui no plano direito, vou selecionar ele e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta círculo e na origem aqui eu vou dar um clique aqui e pressionar ESC. Dimensão inteligente, fazer uma barra aqui com 25 milímetros de diâmetro. E eu vou colocar aqui, plano médio e vou pôr aqui 100 milímetros. Perfeito. Aí eu venho aqui no filete e vou fazer um chanfro, um chanfro de 3 milímetros. E eu vou dar um clique aqui, outro aqui e vou dar OK. Pronto, fiz a minha peça. A peça que eu queria fazer para mostrar para você era só essa. Está aqui minha peça. Olha só, eu utilizei dois recursos no Solidworks. Como é que eu poderia fazer essa peça aqui utilizando um recurso só? Pensa aí você, como é que eu poderia fazer essa peça aqui utilizando um recurso só? De forma que eu não vou utilizar um ressalto e um chanfro aqui. Muito simples. A gente vai utilizar o que aqui? Eu vou excluir essa aqui, que foi a outra que a gente fez. Vou excluir o esboço. Vou excluir a chapa aqui. Orientação de vista. Isométrica. Eu vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele e vou vir em esboço. E aí eu pego a ferramenta linha, linha de centro. Vou dar um clique aqui. Outro aqui, eu vou pressionar ESC. Vou pressionar CTRL, manter CTRL, selecionar essa linha. E a origem, vou soltar CTRL, vou colocar ponto médio. Ok. Vou pegar a ferramenta linha e vou dar um clique aqui. 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 E aqui eu vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Esta linha aqui eu vou pôr 100. E agora daqui até aqui, vou arrastar para cá. Vou colocar 25. E agora eu venho aqui em esboçar chanfro, vou colocar 3. E vou selecionar aqui. E aqui. Ok. Recursos. Ressalto base. Revolucionado. Vou dar sim. Olha ali. A linha, eu já selecionei aquela linha ali. Ele já entendeu automaticamente. Coloco 360 graus, que é uma volta inteira. E eu vou dar ok. Pronto. Está aqui a nossa peça. A mesma peça que eu fiz utilizando o recurso revolução. Ao invés de utilizar dois recursos aqui. Aqui eu utilizei o ressalto e o chanfro. E aqui eu fiz ela utilizando só a revolução. Repito, pessoal. Isso aqui é uma coisa tão simples. Mas se você começar a trabalhar dessa forma aqui. Pensando sempre na melhor forma possível de fazer as peças. Isso aqui vai dar um resultado gigantesco a longo prazo. Tanto em economia de computador, agilidade para você fazer os seus projetos. É uma cascata. Começa a vir um monte de benefício aí. Então era isso que eu queria falar com você. Se eu salvar aqui essa peça. Essa aqui provavelmente vai dar menos diferença no tamanho. Mas mesmo assim provavelmente vai dar uma diferença. Deixa eu salvar e ver se ele atualiza aqui o tamanho. Se eu vir aqui na peça 1, botão direito, propriedades, 85, 88. É, na verdade eu acho que ela não mudou. Botão direito, propriedades. É, aqui ela deu. Eu não sei se ele está certo aqui. Deixa eu atualizar aqui. Nesse caso aqui eu acho que ela não mudou tanto. Aqui deu 88. E aqui deu 88 também. Eu acho que ele não está certo. Elas estão com o mesmo tamanho aqui. Teria que salvar, fechar o SolidWorks para testar aqui. Mas eu não vou fazer isso. Não tem necessidade. Mas provavelmente ele não está certo aqui. Deixa eu salvar. O ideal seria fechar a peça. Porque é muita coincidência elas darem o mesmo tamanho. Mas mesmo assim, se elas derem do mesmo tamanho, não tem problema. Mesmo assim você utilizou menos recursos. Isso já vai ficar mais fácil quando você for abrir a montagem lá. Mas deixa eu ver aqui novamente. É, essa aqui deu 85.6. E essa aqui deu 85.9. Ela deu 1 cabai de diferença praticamente. Mas o ideal seria fechar ela para ver. Mas mesmo assim, perceba que essa aqui ficou menor. Então, é como eu falo. Embora o tamanho não vai mudar tanto. Mas você imagine várias peças dessas numa montagem. A diferença que isso vai dar. Viu na outra diferença que deu? Essa aqui não deu tanta diferença porque é um recurso só. Então, o que eu quero que você entenda é o raciocínio por trás disso aqui. Porque às vezes não é só a vantagem no tamanho da peça. É um dos principais vantagens que a gente tem. É isso. No tamanho da peça para fazer a leitura ali quando você abre uma montagem. Mas um benefício que a gente tem muito é se alguém for pegar o seu projeto, a pessoa vai olhar assim e vai ficar com uma boa percepção que você sabe utilizar o software que você está utilizando. Que você utilizou menos recursos e isso facilita muito para editar a peça. Se eu quisesse editar essa peça aqui, era só dar dois cliques aqui e pronto. Estão todas as cotas dela aqui e é só modificar. Do outro jeito, lá na outra peça que a gente tinha feito, eu não consigo. Por exemplo, se eu vir aqui e eu der dois cliques nela, eu não consigo editar o chanfro. Eu tenho que vir aqui, clicar no chanfro e editar ele. Entendeu? Então, são pequenos detalhes que no final dá um grande resultado lá. Então, era isso. Essa aula que eu queria falar para você era isso. Então, esse vídeo aqui era um vídeo que eu já deveria ter feito há muito tempo aqui no canal, mas a gente vai se entretendo, fazendo outros vídeos. Mas está aqui, está feito. Então, assim, ó. Utilize essa mentalidade aqui para fazer as suas peças. Você vai ver que a longo prazo isso vai dar muito resultado. Sempre que você for fazer uma peça, pensa como fazer essa peça utilizando a menor quantidade possível de recursos. Então, se você gostou dessa aula aqui, compartilhe essa aula aqui com um colega seu, colega de faculdade, colega de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Se inscreva aqui no canal também. E deixe o seu like. Isso também é muito importante. Tá bom? Então, essa aula aqui era sobre isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço aí e até a próxima aula.